Contrariei, contrariei, sabendo que ainda era mais bela Que tinha malandro ligado na tela, que nunca deu bola, que nunca deu trela Contrariei, revelando segredos que não se revela Só pra contrariar, ela ainda é dozela, mas só Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, não desfilei na portela, meu bem Só pra contrariar, pus a cara na janela Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela, mas só Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, não desfilei na portela, meu bem Só pra contrariar, pus a cara na janela Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela Batuca, batuca, batuca aí